Obrigado por estarem aqui, deixe o meu álbum. Lá vai o menino, o seu ajungão, é muito outra que me atesa o fiel. O cantador de fado, ali para as vielas, é enamorado das coisas mais belas. A velha alfama, é barro famado, por isso tem fama o menino do fado. A velha alfama, é barro famado, por isso tem fama o menino do fado. Quando sai da escola, o menino fadista vai jogar à bola, cabal, tabairista. E não satisfeito de tanta fadiga, canta ao seu jeito mais uma partida. A velha alfama, é barro famado, por isso tem fama o menino do fado. A velha alfama, é barro famado, por isso tem fama o menino do fado. Também a velha alfama, ajuda o irmão, e em cada esquina se ouve o seu pregão. A noite alfama, é barro famado, por isso tem fama o menino do fado. A velha alfama, é barro famado, por isso tem fama o menino do fado. A velha alfama, é barro famado, por isso tem fama o menino do fado. Obrigada.